Há antes crias alguma vez na vida? Ou preferias? Não. A primeira vez que eu joguei isso foi no Porto. Não sei como é que vocês vão jogar no Rio. O que preferias é que há as perguntas de resposta múltipla. Não, é... Se eu duves duas hipóteses, tem que escolher uma. Ah, é marido. Que é, por exemplo, isto é para vocês as duas, quem quiser responder, responde. Marta, estás muito tímida, ainda vou-te fazer a ti. Que é, antes crias, imagina, tens de escolher uma, senão é a morte. Antes crias, sim, ter de ir todos os dias a casa do Cavaco Silva e cantar enquanto ele está no banho, ou passar a fazer todos os concertos do Tony Carreira com cor. Isso é fácil. O Tony Carreira é mesmo fácil, é low. Sem costanejar. Porque eles são fofos, incríveis, são gatos todos, muito educados. Porque ainda ganhavas caixa. Ainda ganhava caixa. É verdade, esta é a plena. Ainda fazia um extra, fazia umas coreografias antes. É low. Outra átema já. Cavaco não, por favor, não é só pelado. Pelado. Então espera, só mais uma então para ti, que é, antes crias um documento pequeno, um documento para quem não sabe, vão ver os vídeos da vitória, eu gosto de perceber o que é. É um documento pequeno. Um documento pequeno, mesmo minúsculo, estilo um centímetro de comprimento, para o resto da tua vida, ou casar com o Pedro Arroja. Sabe quem é o Pedro Arroja? Sei, aquele que está a botar. E olha, nada disto significa que o Pedro Arroja tenha um documento normal. Não, mas essa não é, essa não é que eu. E nada que era, é? Sim, claro. Podemos levar com ele, péssimo. Que junto a nós, acabámos de levar com ele, sim, foram quase, foi quase a dar vida. Levar com ele, e depois com o documento de ele, pá, que também não pode correr o risco do cenário. E tu como é? Escolhes o documento? Não, é a micropila direta. A micropila direta. Ainda por ser um indivíduo que tenha, eu ia escolher o indivíduo que a transporta, super incrível. Com certeza. E vamos fazer outras coisas, há tanta coisa para fazer. Pois é. Não se acanhem micropilas desta vida. O que conta é o esforço, é o trabalho. Ok? Mesmo. É a informação, pessoal. É isso. Muito bem. A quem acabou de se juntar a nós, fiquem connosco. Ora, isto é uma, agora para ti. Antes querias deixar o hip hop. Para mim? Sim. E passar a cantar apenas fado e tinhas que mudar o teu nome artístico para tininha de alfama e usar este chapéu. Eu acho que uma cantora de fada, o fado com esse chapéu não ia ter muito futuro. Ou, continuares a fazer hip hop, mas seres conhecida apenas e só por escreves as músicas das campanhas de Natal da Popota. Como assim? Como é que as duas coisas coexistem? Isto é, só escrevia das músicas de Natal da Popota ou cantavas fado para sempre, eras a tininha de alfama com este chapéu. É sim, e eu até preferia ser fadista, mas tenho uma limitação que eu não tenho voz para isso. Não tens o quê? Mas também não acho que seja muito desprestigente para a Popota ou para outra pessoa qualquer. Mas para o resto da vida... Não sei. Acho que se calhar eu preferia ser fadista. Sério? Mas, mas, é que ele fala para mim o bem rolo, que é o foco, e quando eu agarço em cima. Eu percebi que era o chapéu, o chapéu está a ser realmente... Nós não estamos a ouvir som, precisava estar a ouvir som. E, ok, finalmente, este é o último, pode ser para as duas. Isto é muito bom. Antes queriam, e atenção que isto são as duas hipóteses para o resto da vossa vida, que todos os homens com os quais poderia rolar um mambo chegassem à hora H e dissessem querida sou gay, ou te confidenciassem que o sonho da sua vida era ir ao preço certo. Isto é, chegas ao momento, não é? Está lindo, maravilhoso, Eu não vou ser-se 9, eu fico com o preço certo. Vou ficar com o preço certo. Eu sabia, eu sabia. E tu, Barda? Eu também sou, porque ia ao preço certo como um indivíduo. Não é? E eu podia, porque eu não tenho noção do preço do... Ainda comes uma cachupa com o Fernando Menos, é um bocado. É. Então ficava um bocado do preço certo, sem dúvida. Ainda para mais porque eu podia ganhar. Exato. A montra final. E tivemos com uma magnífica automóvel para casa. Muito bom. Muito obrigada. Foi bom. Foi muito bom.